Quer fuma meu beck, a foda meu lança, beber meu gorau, caralho pirã, a joelha imã, a minha bocã, cuidado com o dente, por favor na arte Começa a lançar Começa a lançar Que maravilha, mas que delícia, quando elas vê a tropa passando, a xereca pisca, de lançar na mão, aí que elas pisca Eu tô chapado, eu tô loucona, eu tô chapado, eu tô loucona, tô na onda da maconha, tô na onda sem vergonha Eu tô chapado, eu tô loucona, eu tô chapado, eu tô loucona Essa é a seleção dos pachapã! Sem vergonha Ela vai no pal, 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 ela vai no pal Quer fuma meu beck, a foda meu lança, beber meu gorau, caralho pirã, a joelha imã Vai, vai minha boca Cuidado com o dente Por favor, não Vou começar a mamar Vou começar a mamar Quer fumar meu beck Pra fora meu lance Beber meu goró Caralho, pirã A joelha imã Vai, minha boca Cuidado com o dente Por favor, não Começa a mamar Começa a mamar Que maravilha Mas que delícia Quando elas vêem a tropa passando A xereca pisca Te lançar na mão Aí que elas pisca Eu tô chapado, eu tô loucona Eu tô chapado, eu tô loucona Tô na onda Tô na maconha Tô na maconha Tô na onda Sem vergonha Eu tô chapado, eu tô loucona Tô na maconha Tô na onda Sem vergonha É a onda do minimal Que ela vai no pa... É a onda do minimal Que ela vai no pa... Ela vai no pa... Ela vai no... É puro meu beck Pra fora meu lance Beber meu goró Caralho, pirã Ajoelho e mamã Vai, vai, minha, bocã Cuidado com o dente Por favor, dai Vou começar, mamã Ah, ah, ah Vou começar, mamã Ah, ah, ah